Olha a pisadinha do Sol Zequinha, esse é o Tirolovo, eita, acaba a mão Essa é a vida do Jordão, a parada é segura Olha a pisadinha, olha aí, chama o que é sucesso, o alto que é na praça Eu vou me encantar, pois meu nome ficou querendo chorar Deixa a barba, é o Tirolovo, o barulho é mais importante que a dor Olha a Silva, deixa a barba, vai, 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 vai Quando eu tô chorando, vai, 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 vai Olha a Silva, deixa a barba, vai, vai, vai Olha a Silva, deixa a barba, vai, 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 vai Olha a Silva, deixa a barba, vai, 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 Música Esse jeito pra você que vende, aqui vai só se meter, só alegria Chama no sucesso qualquer coisa, é bom demais, só alegria Vamos, vamos Chama Música 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 Olha a pisadinha, a pisadinha, a pisadinha, a pisadinha é essa aqui, viu Chama no sucesso Música 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 Música